UFL é aí o novo jogo de futebol do momento, ele ainda não saiu, mas ele já causa muito bafafá, muito falatório, porque ele promete vir para ser uma revolução, ele promete aí trazer tudo aquilo que a galera gosta no jogo de futebol, só que de graça e ainda de um jeito que seja justo para os jogadores. E ele teve recentemente um trailer de mais de 27 minutos com muitas explicações e muitas novidades aí perante a sua gameplay e também aos seus sistemas. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, trazer para você aqui quais são as 4 novidades do UFL. A primeira novidade é que a gente vai ter um esquema de cutscenes variáveis no UFL. O que isso quer dizer? Quando a gente joga aí FIFA ou EFootball ou PES ou Ineleven e tal, a gente sabe que tem algumas cutscenes, né? São aquelas cenas que não são gameplay e a gente já sabe o que vai acontecer. O juiz vai te dar um cartão vermelho, o juiz vai te dar a falta, o jogador vai brigar com o outro, o jogador sai lesionado e tal. E já tem algumas coisas que antes da cutscene começar, você já sabe como que ela vai ser por conta que ela é padrão. Ela sempre acontece do mesmo jeito e sempre tem o mesmo resultado. Agora o UFL pretende mudar isso, ele vai pretender colocar cutscenes que tem mais ou menos o mesmo início. Você parece saber o que vai acontecer ali, o juiz vai falar alguma coisa para o jogador, por exemplo. Só que o que ele vai fazer vai variar, óbvio que dependendo da intensidade da falta, dependendo do lance que tiver acontecido. Mas a cutscene vai ser basicamente a mesma com essa pequena variação. E por que isso é legal? Isso é legal porque ele dá mais aquele clima de futebol mesmo, de você ficar com uma incerteza do que vai acontecer. Será que o juiz vai dar amarelo? Será que o juiz vai dar vermelho? Será que o juiz vai ficar só no papo? Você só vai descobrir a hora que o juiz realmente fizer aquela ação, né? Então isso é bem legal, isso também vale para outras coisas aí, como gol nos 90, né? Gol no finalzinho do jogo, gol da virada, todos os lances situacionais que acontecem no jogo vão ter essa variação muito legal, essa novidade do UFL. A segunda novidade é que o UFL pretende trazer aí uma personalização tática muito grande. Eles pretendem aí fazer com que você consiga simular como e joga o estilo de jogo dos maiores clubes do mundo. Já que eles não vão ter parcerias com times tão grandes assim, né? Como já tem o próprio FIFA e o próprio E-Football, os times que ele tem parceria são times um pouco menores. Eles falaram que vão trazer esse estilo de personalização tática muito mais avançado que o próprio E-Football e que o FIFA, para que você consiga, mesmo se você não tem a licença dos times, você consiga fazer com que os times joguem muito parecido com a forma da vida real. Então, se você quiser simular aí o Manchester City do Guardiola, ou se você quiser simular voltar no tempo aí e simular o Barcelona do Guardiola, você vai poder modificar aí de um jeito bem fácil na área tática ali que você tiver do seu game. Outra modificação que é muito incrível são os novos esqueletos dos jogadores. É isso aí. Os jogadores agora têm esqueletos que são muito mais desenvolvidos, eles têm muito mais pontos de movimento, que a gente chama no quesito da animação. O que isso vai permitir? Isso vai permitir que os próprios bonecos que a gente vê ali em campo, eles sejam mais realistas, eles pareçam mais um jogador de verdade, com o jeito que a gente se move e tal, tudo nesse quesito, até com a própria aparência, né? Só de você adicionar esses novos pontos ali, você faz com que os ombros dos jogadores fiquem mais parecidos com os ombros da vida real, com que os braços e tal, a movimentação das pernas, né? O jeito que a perna se comporta, tudo isso adiciona um realismo bem grande aí aos próprios bonecos do jogo, né, cara? Então, é uma modificação muito legal e que dá essa diferenciada, faz com que realmente os bonecos se mexam melhor e também tenham uma aparência bem mais legal na hora que você estiver jogando ali o UFL. E a última mudança que a gente tem aqui no vídeo são as animações muito mais fluídas na movimentação dos jogadores. Isso vem um pouco ligado ali ao que eu falei antes, a personalização ali do esqueleto, né? Deixar o esqueleto muito mais novo, com mais lugares pra ele se mexer e isso influencia diretamente do jeito que as animações ali, tanto nas cutscenes e quanto na hora que você estiver na gameplay mesmo, como que elas se tornam muito mais fluídas. Porque pra você ter mais pontos de movimento, você consegue fazer com que o jogador se mova de um jeito muito mais realista, de um jeito muito mais segmentado, né? Não é aquela coisa que parece que ele tá se mexendo tudo junto, assim, sabe? Parece um bloco de madeira que tá mexendo tudo junto. Não, ele vai ter mais nuances. Às vezes a mão tá indo pra um lado e o braço tá indo pro outro, sabe? Tipo, por conta do pulso e tal. Então vai ter essa modificação, graças a esse novo sistema de esqueleto e também a esse sistema novo de animação que eles estão colocando no jogo. e isso vai dar realmente muito mais realismo aí pras animações do UFL. Mas é isso aí. Quatro novidades incríveis aqui do UFL que saíram aí nesse último vídeo que eles postaram. Deixem aí agora nos comentários outras novidades que vocês querem ver aí no UFL. O que você acha que falta pra o jogo ficar ali delicinha pra você poder jogar ele do jeito que você realmente vai gostar. E também, deixem aí nos comentários o que você tá esperando. Tá esperando muito do UFL? Não tá esperando? Quero saber aí nos comentários de vocês, beleza? Também não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí